Vou conversar agora com duas advogadas que estão à frente da Comissão da Criança e do Adolescente. Comissão de extrema importância, que é uma comissão que historicamente na OAB tem participação e está se mantendo agora com a doutora Simone Caetano Fernandes e a doutora Cristiane Pinho, que estão aqui para a gente falar não só sobre a comissão, mas também as questões envolvendo o nosso futuro, que são as crianças, crianças e os adolescentes. Com a internet hoje nós temos aí claramente casos aparecendo, coisa que sempre existiu, mas a internet fica muito mais rápida a informação. Pedofilia principalmente, pedofilia recente agora envolvendo atores, algo que historicamente faz parte de uma doença dentro da sociedade e quem sofre são as crianças. E primeiramente, prazer tê-las aqui. Prazer, doutor. Prazer. Vamos conversar, antes de falar sobre a comissão em si, o papel que ela exerce, a gente queria falar sobre essas questões, questões polêmicas envolvendo crianças agora, questões envolvendo, inclusive, num momento de polarização, divergências até religiosas e tudo mais. Nós tivemos aqui aquela menina de 11 anos que foi estuprada e teve filho. E eu não sei se foi a mesma menina que ficou grávida de novo. Sim, tivemos de lado. É. Sim. Então o problema é muito maior do que a gente imagina. É muito maior. A minha questão é justamente essa. Diante de um mundo com uma extrema dificuldade, a economia ainda, nós estamos num país de desenvolvimento, no terceiro mundo, nós estamos aí na... Como é a luta para a gente poder formar uma sociedade? Políticas públicas. O que andam as políticas públicas ligadas a isso? Foi ótima a sua pergunta e muito preocupante. Além de presidente da comissão e esse quadro que a Luciana Oliva participa como membro, a minha vice, Paula, a doutora Paula Carpes, que tem um projeto, que nós temos um projeto nas escolas. Não sei se você lembra a violência que nós tivemos aqui logo quando os adolescentes tiveram que voltar à escola. Na verdade, o baile funk estava muito bom, ficar na rua estava muito bom e agora é tempo de voltar para a escola e estudar. E a diferença, a convivência ficou muito... Conviver com é muito difícil, né? Com a pandemia, né? É. Isso ficou muito claro. Os conflitos familiares. Então nós fizemos... Temos aí um projeto que quem enfrenta, a doutora Paula Carpes, faz parte. Ela também é professora na Unisantos, na farmácia e tem aí os alunos na Unisantos e nós levamos esse projeto para falar sobre drogas lícitas e ilícitas e a justiça restaurativa. Por quê? Porque os professores também estão deprimidos. Não é só o pai, a mãe, as crianças. Nós estamos vivendo uma tristeza muito grande porque não conseguimos lidar. E a conversa parece que se extinguiu. Não existe mais diálogo, não existe mais conversa. Todo mundo só quer brigar. Todo mundo parece que está muito violento. A violência aumentou muito. E como você disse, Sérgio, é importante. A criança é o futuro. A gente tem uma preocupação muito grande com essa violência. A violência, setembro amarelo, a depressão, crianças se mutilando, adolescentes vivendo todo esse embate. E a preocupação da comissão não é só porque criança tem fome, as questões de vulnerabilidade. A criança que está na rua, que vive na rua. O adolescente que fica no semáforo, de qualquer forma, sendo subjulgado por um adulto. A questão dos conselhos tutelares serem garantidores. A nossa preocupação é muito grande. Que os conselheiros sejam mais preparados. Porque, na verdade, todo mundo tem que se preparar para esse novo tempo. Sim. Na verdade, se você olhar um quadro, nós temos um quadro de um país de desenvolvimento onde a política pública ligada a essas questões, às vezes são auxiliadas por entidades privadas e tudo mais. Mas eu acho que deve haver um olhar mais criterioso com relação à parte legislativa. Nós temos que ter políticas mais claras, temos que ter um preparo maior em relação a isso. Bom, a gente vai conversar sobre isso. E eu queria perguntar para a Cristiane sobre um tema que escutei agora há pouco. No ano passado, na verdade, no começo do ano, e eu acho que está para ser votado, que é aquela possibilidade do jovem estudar em casa. Eu acho que o projeto poderia ser interessante, mas ele veio torto por questões políticas e totalmente distorcido. E até que ponto um pai e uma mãe que não tem preparo, que não consegue nem parar para se estudar, tem que trabalhar o dia inteiro, como que vai deixar uma criança em casa para aprender assim? O que você acha desse projeto? Eu acho que muita coisa precisa ser reformulada. Enfim, que realmente, como você disse, não são todas as famílias que têm condições de manter preparada e de manter as crianças em casa, de ter essa paciência também, e ter também conhecimento para estar passando para os seus filhos. Então, eu acho que é um terreno, assim, muito frágil, que ainda precisa muito preparo e não está ainda bem formulado. Precisa realmente adubá-lo, né? Na verdade, o que a gente já conversa aqui, já há pouco tempo de entrevista, a gente chega a uma conclusão lógica que a nossa sistemática, com relação à criança, adolescente, principalmente no momento de redes sociais, onde tudo mudou. Então, a ideia do jovem hoje não é estudar, é fazer sucesso em pouco tempo. Quem tem privilégio, ele tem rede social. Quem tem privilégio, ele tem um celular, com internet. Mas a ideia do jovem mudou muito. Então, nós temos uma sociedade hoje imediatista com relação a alguma coisa. Ela não quer ser, ela quer ter imediatamente. Nós temos um quadro de miséria muito grande. Então, temos políticas aqui ou lá, acolá, e eu acho que não ligada realmente ao que interessa, que é a formação do jovem, é evitar você ter preparo na base, quem está lá para o auxílio. E há políticas também com relação a estupro. Hoje a gente não tem, são só os casos que falam na internet. Quantos casos ocorrem por aí? Sim. Sérgio, agora, isso seria fundamental. Agora, nós vamos ter em Santos a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o ano que vem, essa conferência será nacional. Então, eu faço parte do CMDCA também, como conselheira e representante da OAB. Então, a sociedade civil está, e isso me dá um leque muito bom, porque a gente faz a conexão, né? É tão importante você estar no lugar onde você entende o contexto. Porque o que a gente percebe, às vezes, é que a política pública não vai para frente porque o servidor está lá, porque ele é servidor, ele não é motivado a fazer algo. Existe dinheiro, existe, mas a gestão não funciona, porque ele não tem essa motivação. Então, eu, como representante da OAB, lá no Conselho, essa conferência está me dando muito prazer na questão disso, porque nós estamos realmente centrados nisso e focados, porque a sociedade precisa estar representada. Ela precisa estar, de qualquer forma, não só os conselheiros, mas a parte da saúde, as mães, de qualquer forma, os movimentos, as diretoras de escola, as crianças precisam ser ouvidas, as professoras, todos os envolvidos, os pais. Então, a gente precisa. O que a gente precisa no momento? A gente sabe que existe a lei, as psicólogas precisavam atuar na escola, mas as psicólogas não chegaram na escola ainda. Existe um projeto, existe uma psicóloga que atende virtual, mensal, uma escola como o Primo Ferreira de 1.700 alunos. Como é que você dá conta disso? Como é que uma orientadora educacional numa escola municipal consegue atender uma mãe que está com problema de alimentar os filhos, com vulnerabilidade, que não tem o trato de higiene, que aquela criança vai para a escola para fazer a refeição e a merenda? Então, de qualquer forma, nós precisamos muito, estamos muito preocupados com essa situação e agora é a hora. Agora é a hora de nós mostrarmos. Nós precisamos, sim, de a mobilização municipal, porque, afinal de contas, Santos é uma cidade privilegiada. Nós temos o porto aí, né? Sem dúvida. Você colocou muito bem a iniciativa privada, ela tem que fazer essa parte. Como indivíduo, nós temos que fazer a nossa parte, a OAB como instituição também faz, porque ela é mais um motor da sociedade, mais um pilar de auxílio à sociedade, e ela faz esse trabalho muito bem. Basta ver as campanhas que envolvem, e as cores das campanhas aí, de todas elas que nós apoiamos. mas você trouxe uma questão que é muito importante, que é, por exemplo, o educador, ele não tem salário, motivação, e ainda acontece de ter problemas em lugares mais distantes, de periferias, que ela não pode intervir, porque senão tem milhares de casos de familiares estuprando crianças e não se pode fazer nada. Então, é um momento, por isso, esses fóruns, essas reuniões, é um momento de reflexão da sociedade. Nós chegamos no momento de reflexão da sociedade, e falamos, precisamos fazer uma coisa. agir, né? Nós temos esse momento em que a gente tem que agir. Nós sabemos qual é o problema, da onde ele vem, né? Nós temos aqui em Santos, por exemplo, a comunidade do Saboal, um dos projetos, todo, mensalmente, nós contribuímos, nós membros, fazemos uma vaquinha entre nós, as advogadas, e a gente foca onde vai levar aquele dinheiro, porque a doação tem que ser perene, tem que ser constante. Você tem que ter, eu sou favorável a ter um carrinho, como tem um carrinho de supermercado, um carrinho de supermercado na porta da Casa 2, viu, presidente da OAB, Rafael Meirelles, um carrinho, um cercadinho, porque o advogado que tem, a gente não descarta a pilha, não descarta o celular, não tem os lugares, olha, eu estou com cobertor, eu estou com uma roupa, independente de ser campanha do agasalho, independente de ser um brinquedo, ou qualquer coisa, e as comissões, nós somos muito, ele sempre fala para o nosso presidente, que as comissões são a máquina, o motor da OAB. Então, nós temos que fomentar isso, de ter esse momento, de se doar, de ajudar quem mais precisa, e se unir. Ninguém faz nada sozinho, Sérgio. o nosso problema no Brasil são os interesses, às vezes alguns interesses estão acima de quem interessa, que na verdade é o povo. Então, os interesses, você vê executivos, legislativos, até judiciários, você vê uma montanha de dinheiro, emendas e tudo mais, que nunca chegam à população. e aí nós temos, queremos ser, nós temos comida, mas não é para nós, é para fora. Nós temos, então, toda situação faz com que nós tenhamos um país frágil, com tanto potencial, mas frágil porque não olhamos para o futuro dele. Que são as crianças. Você não acha, Cristiane? Com certeza. As crianças são o nosso futuro. É o nosso futuro. A gente tem que olhar com um olhar mais de amor, que eu acho que está faltando. Muito isso. Muita burocracia, eu acho, para chegar até elas. Vocês colocaram duas coisas importantes. Motivação. Você tem que olhar essa situação, uma coisa interessante. Eu trabalho nisso, então eu vou ir. E aí, o que acontece? Não há remuneração, não há motivação, há sempre obstáculos. Quer dizer, a engrenagem vem toda, tem problemas de formação, como de indivíduo, que fingem condições desumanas. Toda uma situação, ah, mas vamos chorar? Não, não temos que lutar. E eu lutar, como? Sim, não desistir. Eu sempre digo que à noite, quando eu deito na cama, eu digo assim, meu Deus, eu vou desistir, eu não aguento mais. Mas nunca um dia se repete, sempre aquele dia não vai se repetir. E no outro dia tem um amanhecer e a gente fala, se eu desistir, como é que vai ser? Vai ser muito pior. Então, a gente tem que ir em frente. Uma das coisas que é também prioridade da nossa campanha, além dessa parte da doação perene, de ter ajudado aí, é o Fundo de Solidariedade com o Ovo de Páscoa, é a diretora lá do Sabuó, que vive uma questão de vulnerabilidade também, que a gente foi lá com a reunião com os promotores e a gente constatou, tem uma favela ali atrás daquele conjunto, a Tietê, Jorge, Cury, com aqueles 24, que é muito difícil, muito difícil. Tem casas que não tem água, a Sabesp não consegue chegar lá. Então, é uma casa da frente que cede a água para a casa do fundo, coisas assim, absurdas, que existem na nossa cidade. E que, de qualquer forma, a gente tem que pensar que a gente tem que cuidar do outro. Se eu me predisponho a cuidar, é o que a Cristiane falou, a criança precisa de cuidado. E eu não digo, Sérgio, só aquela criança pobre. A gente está falando da criança vulnerável, da criança que não tem, que o pai bebe, está desempregado, não arruma emprego, a mãe que não consegue lidar e ele fica na rua. Nós também temos que ter um olhar para aquele que também fica na escola cara, que foi o que você falou. Todo mundo fica no seu mundinho, no celular, vivendo, e não tem, e não tem tempo para o filho e não dá aquele cuidado para o filho, orientação. E quantas infâncias e adolescentes já estão comprometidas por conta disso, de viver só. Então, a gente tem que parar com isso e pensar que tudo aquilo que é, o tempo nunca é desperdiçado, o tempo sempre reverte a seu favor. E a família precisa disso. O que uma criança pede? A gente ainda falou isso, né, Cristiane? Não importa. Toda criança quer e deseja que seu pai ame sua mãe. Se não existe aquele amor, a gente vê isso, os divórcios aumentaram, os conflitos, nesse pós-pandemia, mas que no mínimo se tenha respeito. Que se o amor acabou, o pai tem que respeitar a mãe, a mãe tem que respeitar o pai. nos conflitos, tentar evitar. Nós tivemos muita alienação parental, já estivemos conversando. Na verdade, há uma crise, são várias crises, tem um problema decorrente de um abismo social, que a economia sempre, não é uma novidade, isso aconteceu a vida toda, o Brasil, é um país que não deixou de ser colônia, e alguns tem muito, outros tem nada. Então, o abismo social reflete nisso, e você não consegue formar gerações com o mínimo de dignidade humana, que caem para o crime, porque não tem opção. Nós temos também um outro processo, na verdade, um outro efeito do mundo moderno, que é o isolamento e a depressão de jovens e o número altíssimo de suicídios que não se constam, você não encontra no jornal porque eles não colocam, mas o número altíssimo de suicídios jovens se suicizando, que às vezes de jovens que não conseguem lidar com problemas do mundo moderno e tudo mais, e acaba vindo uma geração mais fraca porque quem tem dinheiro quer compensar com dinheiro, ou seja, nós temos um problema enorme dentro da sociedade, ou seja, a comissão enfrenta vários temas, vários temas. A demanda é muito grande. São vários temas importantes. São muitos conflitos. E a nossa preocupação, a última audiência pública que nós tivemos com o doutor Evandro que também participou, que é o juiz fantástico da vara da Infância e Juventude que nós temos aqui em Santos, em montar uma comissão de violência. Existe uma preocupação muito grande. Nós temos a Diju, que é a Delegacia da Infância e Juventude, mas a gente só trata lá de casos de adolescentes infratores que roubaram que isso. Nós precisamos ver essa criança que o fato da lei agora do Henri Borel, aquele menino que foi, que temos aí a adaptação junto ao ECA, que é a Lei Maria da Penha para as crianças. Você está dentro da sua casa e você está de qualquer forma sendo violentado, sendo de qualquer forma oprimido por um padrasto, por um familiar, porque o inimigo mora junto, mora perto. e é isso que a gente precisa perceber, que às vezes ele não está longe, ele não é, ele está dentro da nossa própria casa, é um amigo da família, é um tio, um padrasto e coisas muito tristes. Então, a gente precisava, uma das nossas metas aí é que a gente tenha uma Delegacia da Infância e do Adolescente, mas voltado à violência, preparada, uma delegada preparada, uma escrevente preparada, porque a gente tem que ter um corpo de pessoas que estejam engajadas, que tenham a motivação, que saibam como lidar, porque a gente tem policiais, não vou dizer que não temos policiais civis, policiais militares, predestinados, envolvidos, mas precisamos de mais, né? Nós temos aí policiais femininas que fazem um trabalho muito bom, que poderiam dar um atendimento melhor para esse tipo de delegacia, mas esse é o nosso futuro, nós estamos pensando nisso e vamos trabalhar para isso. Não, isso é algo importante para coibir, isso é um, na verdade, quando a pessoa sabe que pode ter algo criado só para evitar certas coisas, já começa a ficar... A prevenção? A prevenção, então, coíbe, coíbe essas questões como essa. Tem tanta coisa para se conversar sobre os temas, depois de um dia a gente pega um tema específico, é só mesmo para a gente entender... Para aprofundar, seria ótimo, excelente. porque a... As pessoas precisam ter conhecimento, precisam ser informadas, existe muita gente, a maioria desse pessoal pobre, vulnerável, não conhece, não sabe aonde recorrer, aonde pedir ajuda, e é por isso que a política pública não atende. Se ela existe, ela não consegue atender, porque ela não se faz presente, ela não está no dia a dia, ela não está no momento. a gente tem uma defensoria pública que faz um trabalho fantástico, mas não consegue atingir, por quê? Porque esse tempo de pandemia não tinha um atendimento presencial e essas pessoas não conseguem acessar a internet, não entendem, e é muito difícil, Sérgio. imagina, e você vê como a gente já falou de temas aqui que todos que vão, você pode pegar um caminho, é um caminho longo de cada tema, por exemplo, a questão da escola online, ou as políticas públicas necessárias para o fortalecimento, a fiscalização, enfim, o agente social ir na casa das pessoas, mas aí tem um problema, se for em comunidades, quer dizer, adolescentes com problemas de depressão, não importa a sua classe social, isso é uma coisa que atingiu tudo e foi impulsionado pela pandemia, na verdade, a pandemia só impulsionou algo que já vinha acontecendo em razão da tecnologia numa transição mundial. Nós falamos isso, a pandemia escancarou, o casamento já não vinha bem, mas ele chegava tarde, trabalhava o dia inteiro, ela também saía, e aí convivendo, o conviver com a convivência é muito importante, você precisa respeitar o outro, você não pode julgar o outro, você tem que ter essa tolerância, eu sempre digo e peço, tolerar os intoleráveis não é fácil, a gente precisa ter todo o olhar e principalmente o advogado hoje, né Cristiane, a gente estava conversando sobre isso, nós também temos colegas combativos e a gente quando se forma faz um juramento, né, vamos litigar o menos possível, vamos brigar o menos possível, o que nós precisamos? Aproximar as partes, às vezes aquela mulher está magoada porque descobriu uma traição, ou aquele homem não quer ficar mais, porque percebeu que ele não é do casamento, ele quer, todos nós temos os nossos motivos, as nossas razões, mas às vezes a gente só precisa de um agente para mediar, fala, olha, o que você quer, o que você está desejando, e é isso, e às vezes a gente tem litígios de seis anos, cinco anos, que isso destrói, né, as pessoas ficam doentes, adoecem, isso é muito triste, porque tempo é uma coisa que a gente não recupera, o dinheiro a gente ganha, a saúde, a gente pode ter, até restabelecer, se ela for detectada, diagnosticada a tempo, a gente consegue, quantas mulheres venceram, né, doentes, venceram, e são aí guerreiras, mas eu digo que o tempo, a briga, o ódio, a ganância, isso só fomenta a destruição, e a gente tinha que ter uma vida mais feliz, Sérgio, a gente tinha que ter, porque é nossa obrigação, né, ser feliz, fazer o outro, cuidar do outro, amenizar a dor do outro, amenizando a dor, amenizando o coração, todo mundo consegue. E isso reflete na desigualdade familiar, e você tem uma ideia, só para a gente, antes de concluir, mas, acho que 75, quase 80% dos crimes das pessoas presas, principalmente homens, são passionais, lá dentro, ele matou a mulher por uma traição, porque imaginou que ter, ou seja, qualquer que seja por ciúme, qualquer que seja o motivo banal, e esses caras acabam sendo recrutados pelas facções, então, e aí começam, então, você vê como a engrenagem, ela leva tudo para uma desigualdade, então, falta agentes preventivos, falta a conceitização, falta um monte de coisa, isso é o Brasil real, escancará a verdade, acontece, falta amor, falta um monte de coisa, então, isso, são os problemas reais que nós temos, o resto são campos ideológicos, besteiras, discussões que não vão levar a lugar nenhum, para a gente concluir, só, quais são os, você falou agora, cedo, agora vai ter um direcionamento daqui da comissão, se trabalha alguma coisa recente? Sim, na verdade, nós estamos aí fomentando, nós temos aí um trabalho com as psicólogas que estão, de qualquer forma, reedicionando o professor, essa motivação para ele voltar, para se descobrir como profissional, como pessoa, porque a gente às vezes sempre fala da criança, 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 o professor é o exemplo, o professor é aquele que olha, é o primeiro olhar, quando ele desconfia que algo está errado naquela casa, e a gente também precisa dessa motivação, então, tem o nosso trabalho com essas psicólogas, temos aí um curso que é, não é, Cristiane, que a gente está querendo viabilizar com, é uma oficina de culinária, na verdade, é uma reaproveitação de alimentos, é um rapaz que é padeiro, que se prontificou, porque o trabalho voluntário tem que ser, é um trabalho de formiguinha, não é, Sérgio? E a gente está fazendo para dar para essas mães aqui do centro, vai ser ali no colégio Santista, eu já conversei com a diretora, e nós vamos fazer multiplicadores, aproveitar o resto de alimentos, para que essa mãe consiga fazer uma esfirra, uma coisinha barata para vender, ou no semáforo, ou na porta dos empregos, para poder criar os filhos, poder manter os filhos, porque a situação está muito difícil. Muito difícil, e na verdade, eu quero convidar as pessoas, sou colega advogada, participar da, mas não só o advogado, quem quiser participar, vem aqui, procure. Para a nossa comissão, vem trabalhar, nós temos muito trabalho e precisamos de gente motivada para poder integrar a nossa comissão, porque a gente tem muito trabalho e precisa de todos, cada um fazendo a sua parte. E eu só queria dizer mais uma coisa para finalizar e que eu sempre comento, ninguém é dono de ninguém, nós estamos aqui cumprindo uma missão, caminhando, trilhando um caminho, e a gente precisa ter um foco, né, Sérgio? Quando a gente não tem um caminho, não tem um foco, qualquer coisa serve, e aí é que a população e a situação, as pessoas se perdem, ficam perdidas. Então, que cada um se encontre, que tenha, que perceba, olha, o casamento terminou, ela não é minha, ela tem direito de ser feliz, ele é meu filho, ela é minha filha, isso sim, eu tenho que dar um exemplo para esse filho, eu tenho que manter a cabeça no lugar, porque o meu filho não merece ter um pai e uma mãe desajustada, é isso que a gente precisa. Eu quero parabenizar a Cristiane e a Simone, agradecer pela presença de vocês aqui, tem temas específicos que nós vamos abordar, depois o convite está estendido para uma próxima vez, e não deixe de acessar o site da OAB, realmente, para a procura, se você quer auxiliar, ajudar, não deixe de fazer isso, porque realmente é importantíssimo para a sociedade, para a formação futura do nosso país. Obrigado. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo espaço e obrigado a todos.